FlexGrow. Essa propriedade vai definir a habilidade de um flex item aumentar ou não dentro do seu container. Esse é o conteúdo que nós vamos praticar na aula de hoje. Bora lá? Então pessoal, estamos aqui com o arquivo da aula 8, que é uma cópia de onde nós paramos na aula 7 e a gente vai entender como funciona a propriedade FlexGrow, que vai aplicar a habilidade do item. Agora a gente passa para propriedades de itens. A gente estava trabalhando só com o container, né? Vai dar a habilidade do item aumentar ou não em relação ao container. Esse é o conteúdo da aula de hoje, hein? Vamos praticar, vamos ver isso daí. Para a gente entender melhor, nós vamos ter que fazer uma modificação no nosso código aqui. Vou deixar primeiro aqui só 3 itens, ok? E nós vamos ter que tirar, obviamente, a propriedade width que define o tamanho do item. Porque se eu deixar o width aqui, ele não vai mudar de tamanho. Ele vai respeitar esse tamanho que ele está sendo definido aqui, ok? Então eu vou tirar esse width aqui, salvando, atualizando, a gente tem esse resultado aqui até então. Por quê? Porque a gente tem no nosso container Justify Content Center, certo? É por isso que eles estão centralizados. E aqui em Align Content Space Between, Align Content no eixo cruzado, né? No eixo secundário com Space Between. Então a gente tem esse resultado aqui. Como eu não realizei a quebra de linha, né? Como não tem componentes suficientes para quebrar a linha, a gente não está vendo aqui o resultado do Align Content, beleza? Bom, agora a gente pode entender como é que funciona o Flex Grow. Por padrão, os elementos, os flexitens, tem flexgrow igual a zero. Ou seja, eles não vão ter tamanho definido pelo seu container. Eles vão ter o tamanho original do seu conteúdo, de acordo com o seu conteúdo. E quando eu digo isso, é, se o conteúdo de um item aqui for menor, obviamente que ele vai ser menor. Se o conteúdo for maior, ele vai ser maior. Se a gente fizer isso na prática aqui, nós vamos ver, ó. Tira aqui, deixa só o um aqui salvando. O primeiro aqui vai ser pequenininho, tá vendo? Porque ele está se ajustando ao seu conteúdo, ok? Mas o que acontece se a gente utilizar o flexgrow? Então é um componente flexitem e no caso aqui que eu quero cada um com o flexgrow diferente. Então o que eu vou fazer é criar uma classe aqui de formatação para cada flexgrow. onde eu vou chamar a classe, por exemplo, ó, tan1, onde eu vou colocar... Eu vou começar com o tan0, tá? 0 é o padrão, ok? Mas vamos começar com ele aqui. Eu vou colocar aqui, ó, flexgrow 0. Copiar essa classe aqui. Colar aqui uma, duas, três vezes. Eu vou mudar para tan1 com flexgrow 1, tan2 com flexgrow 2 e tan3 com flexgrow 3. Para a gente entender. Se eu vier aqui nos meus itens e colocar tan0, não vai mudar nada. Por que não vai mudar nada? Só para a gente entender que o flexgrow 0 é o padrão. Ou seja, os elementos não vão ser redimensionados de acordo com o seu container. Aumentou aqui porque eu voltei o texto, vocês notaram, né? Mas eles continuam do mesmo tamanho aqui. Agora se a gente especificar flexgrow 1, aqui, ó, tamanho 1 para esse camarada, aqui, ó. Para o primeiro camarada, atualiza, notem que ele tem um tamanho maior do que os outros contêm, os outros elementos. Por que que ele tem um tamanho maior? Porque foi o único que eu apliquei o flexgrow 1. Se eu aplicar flexgrow em todos os elementos, aqui, ó, tan1, tan1 e tan1, esses elementos, automaticamente, vão ser redimensionados para ocupar toda a área do seu container. É o que aconteceu com o primeiro elemento ali. Ele aumentou para o máximo que ele pôde. Ele não aumentou mais porque ele tinha que deixar espaço ali para os outros dois itens. Como agora eu tenho todos com flexgrow 1, todos vão ocupar o mesmo tamanho. Porque eu estou distribuindo o espaço do container igualmente entre eles. Mas, se eu aplicar, por exemplo, para esse camarada aqui, ó, para esse último aqui, ó, vou falar assim, ó, flexgrow 2. Isso significa que eu estou cedendo um espaço maior para esse elemento. E olha o que que acontece. Atualiza. Notem que o 3, ele tem um espaço maior do que os outros elementos. Porque eu forcei isso. Eu disse para esse camarada aqui, ó, ó, você vai ter tamanho 2, você vai ter tamanho 1 e você vai ter tamanho 1. Então, o que tem tamanho 2, ele vai ser um pouco maior. E se eu disser que ele vai ter tamanho 3, ele vai ser ainda maior. Quanto maior o valor de flexgrow, mais espaço eu estou dando nesse container para esse elemento. Então, se eu aplicar aqui, ó, flexgrow 2, 1, 2 e 3. Ao atualizar, esse aqui vai ser menor, esse aqui vai ser um pouco maior e esse aqui vai ser um pouco maior. Olha lá, tá vendo? Então, a distribuição ficou menor, médio e maior, certo? Então, é assim que funciona a propriedade flexgrow. Agora, um detalhe importante. Vocês já devem ter percebido que justifycontent não tem nenhuma ação quando a gente utiliza o flexgrow. Por que? Ah, não vai fazer diferença nenhuma. TFT justifycontent no container ou não. Por que não? Porque quando a gente aplica flexgrow em todos os elementos, ou em um só elemento daquela linha, ele automaticamente vai ocupar todo o espaço necessário daquele container. Então, não justifica nenhum alinhamento ali, já que os elementos vão ocupar a linha inteira. Beleza? Então, um detalhe aí pra gente atentar quando a gente estiver utilizando aí o CSS. Eu vou deixar o justifycontent aqui porque nós vamos precisar em outras aulas aqui, tá certo? Mas, atentem para isso. Tem flexgrow no item, o justifycontent ali não vai funcionar pra aquele container. E é isso. O que a gente precisa saber sobre flexgrow? Flexgrow é uma propriedade de item, ou seja, ele não vai ser aplicado no container. Vamos voltar aqui pro exemplo, ó. Ele não é aplicado no container, ele é aplicado no item. E quanto maior o valor de flexgrow, mais espaço eu tô dando no container para aquele elemento. Lembrando que o padrão de flexgrow é zero, ou seja, quando ele for zero, o elemento não é redimensionado de acordo com o container. Ele é redimensionado de acordo com o seu conteúdo. Se ele tiver um conteúdo grande, ele fica grande. Se ele tiver um conteúdo pequeno, ele fica pequeno. Tá bom? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Aprendemos aí mais sobre flexbox e hoje com a propriedade flexgrow. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não clicou no joinha, esse é o momento. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.